Quando o Bahia abriu 2x0, os caras no Twitter, tipo assim, que time que o Bahia montou, porra, absurdo, melhor futebol, aí tomou a virada, aí a galera, porra, o Bahia é uma merda, coisa não dá, tipo assim, é muito 8x80, né, moleque, é bizarro como a galera, tipo, vai de um extremo ao outro em, moleque, segundos. Não acreditava, esse gol é inacreditável, não aceitava. O que é isso, mano, o que é isso, o Alejandro, né, não marca bem, não cruza bem, caralho, Foi o Gênero, hein. O que? Tá valendo o segundo tempo no Guarradão Os primeiros 90 minutos da decisão Zero vitória Zero Bahia Que bolão Bonito gol, hein E aí, meteu, aí é o que eu falo, hein Ei, pegaram Que cruzamento Que cruzamento do Juba, filho Peleguiado E aí Acabou no golaço, mano O Guarrador foi no golaço, mano Empogou, empogou Empogou, não Deu o Matheus Gonçalves Camisa 23 Matheus Gonçalves Coloca o vitória do jogo mais uma vez Zeca Lançamento pro Yuri Que bolão pro Yuri Chega pra ele Ei Toma Caralho, moleque Sobrou pra ele Toma Do Colossal Parece impossível Bater o vitória no Barradão E aí, o 52 Ao 53 O Guiz deu mais 6, né Caralho, mano Só que tomando Que duro Ó o Zeca Do vitória Caralho, coisa linda Caralho, coisa linda Pô, papo reto Fala, mogulho Porra A Série A Não pode não ter um bavi, man Não pode Caralho A Série A A Série A A Série A